O clareamento é uma reação química. Uma reação química que acontece entre cabelo e descolorante. E para você ter uma reação química, você precisa de algumas coisas. No caso aqui, a teoria do clareamento, você tem um triângulo, que é um tripé, onde você tem temperatura, tempo e contato. O que quer dizer isso? Quando você vai clarear, você vai provocar uma reação química. Reação química do descolorante com o cabelo, que vai fazer o descolorante destruir o pigmento do cabelo, seja ele da coloração que a pessoa fez, ou seja ele o pigmento natural. E para você ter reação química, você precisa desse tripé. Você precisa ter temperatura, você precisa de tempo e precisa contato. Temperatura. O fato de você colocar comida no freezer está diretamente ligado a essa parada aqui. Por que a gente armazena alimentos no freezer? Porque o freezer tem uma temperatura extremamente baixa. E quando você congela algo, ele demora muito mais para estragar. Tanto que um alimento na geladeira pode durar 3 a 10 dias, o mesmo alimento, se ele estiver congelado, ele pode durar 6 meses. Por que isso? Porque o fato da comida estragar, o estragamento da comida, digamos assim, ele é provocado por uma reação química. E essa reação química precisa de temperatura para acontecer. Um teste muito fácil de se fazer? O teste do sorrisal. Você pode fazer isso na sua casa. Se você pegar duas pastilhas de sorrisal, pegar um copo de água gelada e um copo de água morna, levemente aquecida no micro-ondas, e colocar os dois sorrisais ao mesmo tempo nos dois copos de água, um gelado e um quente, você vai ver claramente a influência da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida é a reação. E por que a gente quer rapidez na reação química? Porque quanto mais rápido acontece a reação química, mais rápido você clareia. E quanto mais rápido você clareia, mais você tira pigmento, mais você consegue clarear em menos tempo. Se você está me assistindo pelo YouTube, tem um link aqui na descrição com um convite especial para você. Se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, é só você comentar aqui embaixo, loiro, que eu vou te mandar esse convite especial por uma mensagem, por um direct. Vamos que vamos!